O Festival Plain de Web é muito importante para nós agora porque tem 20 anos que a gente não faz um festival feminista. 20 anos atrás éramos 150 mulheres e mulheres no meio de comunicação, em espanhol, né? Mulheres no meio de comunicação. Mas agora tínhamos a necessidade de se encontrar, de fazer, de perguntar, a gente se pergunta o que está acontecendo nas outras rádios feministas, nas outras programas de mulheres feministas, né? Para se enredar, porque agora neste festival a gente viu que se pode, com diferentes idiomas, se pode fazer encontros e festival feminista e a gente pode reclamar os direitos das mulheres através dessas redes que fazemos, que lançamos a partir de hoje e esperamos que o festival continue em outras rádios em toda a Europa. E Latinoamérica estão fazendo uma, estão armando uma rádio feminista em México e o meu sonho é que temos que ter uma rádio feminista em Europa também. Olha, quando eu cheguei nesta rádio, 21 anos atrás, eu me di conta, tomei conta que eu era feminista pelo trabalho que eu fazia. Eu não sabia que eu era feminista, né? Então, é um trabalho muito interessante porque você se empodera, né? Rádio Loura é quase completa. Tem um dia inteiro de mulheres com vozes de mulheres feministas, né? Então a gente vai aprendendo, é uma escola para as mulheres também, né? Elas vão aprendendo de seus direitos, elas vão aprendendo de qual é o significado do feminismo. O feminismo é um braço político das mulheres, né? Donde a gente toma consciência, né? De que eu, na minha casa, também vamos compartilhar o trabalho com meu marido, né? Por exemplo, né? Então, eu acho que Rádio Loura, nesse sentido, é a pioneira, né? Realmente em toda a Europa, dá uma rádio com um dia inteiro de mulheres e um movimento feminista que tá tomando novamente um color muito lindo. Tem muitos colores porque tem mulheres de todo mundo aqui hoje. Então, eu sou Irene Rodrigues, eu sou argentina, meia brasileira e meia guarani. Tem uma salada mista também, né? Então, eu quero convidar todas as mulheres migrantes a virem aqui na Rádio Loura, se acercar, tomar contato com nós, porque é muito importante este grupo. Tem todas as segundas-feiras, as mulheres estamos aqui na rádio, né? Todas as segundas-feiras tem diferentes vozes de mulheres. E é muito interessante para as migrantes, porque um espaço, né? Um espaço para falar, para a gente se soltar, né? Aquilo que você não pode falar em outros lugares, em outros espaços. Aqui tem um espaço das mulheres, tem um espaço para vocês, mulheres. Assim que estão todas convidadas, todas. Assim que estão se soltar, né?